e é isso aí meus amigos chegou o grande dia depois de aproximadamente um ano né a oportunidade de jogar numa nova reserva que tem sido muito bem comentado aí na pela pela rapaziada da comunidade quem viu acesso antecipado diz que gostou do que viu quem viu as lives dos desenvolvedores também as lives desenvolvedores particularmente eu eu gostei do que eu vi que elas são a vida selvagem e tal não deu para ver muita coisa sobre a paisagem sobre como que a vegetação aqui eu tô vendo aqui ó que tem bastante árvore como eu já imaginava provavelmente deve ter algumas áreas abertas também vai ser meus primeiros passos e eu vou fazer o que o clássico né o tradicional de sempre meu primeiro contato com o mapa poucos passos até agora alguns pequenos passos eu vou desbloquear o primeiro posto avançado ia fazer o tradicional que eu faço que é desbloquear o mapa usando quadriciclo algumas regiões pelo menos para para depois fazer uma caçada mais detalhado uma caçada mais de exploração bacana é isso aí vamos começar aqui a exploração aqui no mapa Sundar Patan mapa do Nepal aonde a galera aí já está colocando os seus troféus aí nas redes sociais a galera tá aí no louca tá aí do Trig rapaz do Trig a galera tá em peso com os atalhos a tigre para falar a verdade não é o meu animal preferido desse mapa aqui não mas vamos lá vamos começar a exploração aqui no Sundar Patan mapa do Nepal a pai olha quem vem me atacar e aí tá lasqueiro e aonde você vai de outro aqui e o bicho tá doidão e lá vem e agora eu não posso errar e eu acho que acertei o pulmão dele errei e eu acho que acertei a barriga e deixa eu ver o órgão vital atingindo se tiver troféu é diamante se tiver troféu é diamante e cai logo aí moizão caiu 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 e aí é o bonitão chifruta e é o primeiro troll do mapa novo um fila da mãe já comecei como já vem logo com control já ria pai quase que eu errei o pulmão troféu dele ainda troféu dele é 273 e já comecei daquele jeito o primeiro level máximo que eu achei no mapa nem tava caçando já vi que eu vou ter sorte nesse mapa aqui olha o tamanho do bicho que bonito cara cara que bonito aquele vermelho hein deixa eu sapecar ela de ponto 300 já não de 7 milímetros né olha só pecar ela de 7 milímetros não de ponto 300 e aí esse aqui é vermelho escuro hum então eu quero dar uma olhada naquele que eu achei vermelho escuro lendário isso aqui é o pardo escuro caramba pardo escuro dessa cor disseram que é pardo escuro não é pardo escuro e aí eles estão lá embaixo já tem pegada de peso máximo né pelo menos isso mas o level 7 também dá peso máximo é igual o búfalo d'água mesmo peso do búfalo d'água e também parece que o mesmo esquema o level 7 também tem peso máximo e a mais um level 7 com peso máximo o xente e olha tem aqui ó a e o o belezura do pai cara já é o segundo lendário que eu acho Será que esse aqui dá bom putz acho que é 270 né o troféu dele é beleza acho que 270 e pouco sou o troféu dele essa que tá bom cara É, na verdade tá, vamos dizer 50% de chance Não tá tão bom assim não Ah não, o segundo troll é sacanagem Cara, eu não mereço isso Rapaz, tá bom de yak Aqui ó Acho que vai ser igual o Banteng Acho que vai ser um diamante fácil hein cara É, porque tipo Ou um canguru né Ou vai ser igual o canguru Que você acha lendário pra caramba As pessoas né, eu não As pessoas acham lendário pra caramba Mas não dá diamante Isso meu bonitão Aí mesmo não limpo Olha cara Que preto lindo velho A cor dele Olha a cor desse animal, que coisa linda velho Tá brilhando Acho que aqui dá pra pegar o pulmão dele Me ajudou, me ajudou, me ajudou Caramba, que trollada bonita Será que deu Será que deu Eita pichurra Ah, sai pra lá boi É uma vaca, não é um boi Ai caramba, eu tô no morro aqui Aí, morreu a vaca Vermelho escuro Caramba, será que não penetrou o disparo? Opa, pela quantidade de sangue Parece que deu pulmão No meu setup aqui Pra poder Levar a barraca A 7mm é mais versátil Ó, órgão vital atingido Agora falta Ter troféu Porque o outro não tinha Vamos dar uma conferir Olha que coisa linda Cara, a cor Caramba, velho Que lindo, cara Até brilha A cor dele A hora da verdade Uhul Belezura do pai Aí sim, meu amigo Saiu o primeiro diamante aqui do mapa novo Não é um disparo tão bom assim com a 7mm, né? Ele não tava 100% lateral Mas ainda até que deu uma penetração boa Ah, ô, boniteza Deixa eu dar uma conferida no bonitão aqui, ó Rapaz, que boizão bonito, hein? Aí, danadão Saiu o primeiro Deixa eu dar uma olhada aqui no código Pra mim mostrar pra vocês Eu acho que foi meu terceiro abate Eu acho que eu matei 3 Aquele primeiro que me atacou O troll Matei aquela outra fêmea Ah, na verdade o quarto abate, né? Porque eu matei aqueles dois lá no lago Deixa eu ver aqui se eu consigo ver qual o abate que foi esse Ó, dia 19 do 6 Foi 1, 2, 3, 4 Esse aqui é o quinto abate Foi meu quinto abate O quinto yake que eu matei Só matei yake Até agora É porque eu comecei a caçar de verdade mesmo Comecei agora, né? Mas foi o quinto abate O quinto abate Esse yake aqui foi o... O primeiro aqui foi o troll Ó, o troll, cara O troll deu 2,64 de troféu Muito baixo o troféu dele Rapaz, olha a quantidade Eita, bodega Mais um aqui Ah, não, tá fugindo Achei que tava me atacando já essa praga, hein? Olha a quantidade de boi que tem aqui, rapaz Caramba Nossa Mais um mítico Ó, muito peso máximo Cara, é meio parecido com o canguru, cara É mítico que não acaba mais Cara, os animais são manso Eu estou aqui a... A 30 metros deles e eles não... Não fogem Calma, boi Calma, boi Au Glória Ih, acabou a munição Ih, acabou a munição Ó, o que você tá fazendo? Sai pra lá Tu tá doido, né? Nossa, cara do céu Eu nem vi quanto que paga isso aqui Deixa eu ver quanto que paga pra ver se dá pra ganhar uma graninha boa com eles Mil e duzentos Mil e duzentos Por uma fêmea Cara, dá pra ganhar uma graninha boa Nossa, bateu o cano, né? Bateu o cano, né? Distância de abate Dois metros Dois metros Dois metros Três dezenove Ah, achei aqui, ó Cara, vermelho escuro lendário Isso aqui é preto, irmão Eu acho que é só uma variação de cor Até que paga uma graninha razoável, né, cara? Uma média aí De mil por animal Eles têm a mesma mecânica do bisão, parece? Do bantengue também e tal São animais grandes e lentos Quem quiser dá pra ganhar uma graninha aqui, ó Achei uns bichos novos aqui, ó O Nilgó Rapaz, que tradução nada a ver que eles fizeram Se fosse pra escrever isso aí Podia deixar Nilgai, mano Nilgó Fala a verdade Ó, isso aqui tem noventa e um de troféu Acho que é o maior troféu até agora Esse outro level quatro aqui tem noventa e seis Seis, não, noventa e seis é o maior Classe seis, o bicho é grande, hein Eu acho que se eu atirar nesse aqui, ó Aquele lá não foge Talvez ele fique alerta, mas ele não foge Deixa eu ver Não fugiu Opa, bom Morreu Pô, até que ele cai rápido na sete milímetros Sete milímetros é boa pra ele Ele não tem chamariz, né Ah, tem sim, rapaz Parou, 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 parou Boa, dois pulmão Deixa eu ver se o level quatro do Nilgai Eu não vou chamar esse trem de Nilgó, não Deixa eu ver se esse level quatro pode dar um diamante Ele tinha noventa e seis Ele tinha noventa e seis Ó, eu acho que o level quatro pode dar diamante, hein, cara Diamante dele é noventa e quatro ponto oito Rapaz, bonito, cara Com dóiada nele Bonitão mesmo, bichão Parece um cavalo de chifre Então eu o level quatro, eu acredito que o level quatro pode dar diamante sim, cara Esse aqui já tem uma cor mais clara Ah, esse aqui é azul Cara, ficou muito bonito o design dos animais que eu vi até agora Deixa eu salvar esse abate aqui Porque eu não sei se eu vou achar outra cor dessa E aí eu vejo se é uma cor comum Ou se é algum tipo de Sei lá, alguma raridade Vamos procurar mais algum animal inédito Eu vou montar um desse aqui pra me ver como é que é As plataformas daqui Nossa, que pobreza Eu tava dando uma olhada na movimentação dos animais O comportamento deles Eu acho que a mecânica deles é a mesma da camurça, cara Eu acho que eles usaram a mesma mecânica da camurça pra fazer esse animal aqui O comportamento, né Pra determinar o comportamento dele é o mesmo comportamento da camurça Então é capaz que esse animal aqui não tenha Zona de bebida O meu primeiro fulano de tar Que eu vou matar aqui vai ter que ser você Caiu fácil esse Dá 7 milímetros também, né Pra animais de classe 4, dá 7 milímetros Dá pelona Uma conferida aqui no fulaninho Pardo avermelhado Rapaz, que estranho Não sei não É difícil, né, cara Criar essa A imagem de pelos de animal E deixar eles Bem realista É bem difícil Eu acho Mas show de bola Mais um animal Novo Novo Uh, glória Uh, glória Uh, belezura do pai Uh, danado Agora eu preciso Agora eu preciso achar essa criatura Eu não sei se a minha gravação Dos últimos 5 minutos deu certo Se deu deve ter aparecido aí no vídeo Mas acabei de achar um Carneiro azul level 5 Meus amigos Rapaz Se bobear esse lugarzinho Que vai ser bom Pra montar um Uma tocaia Rapaz Esse lugarzinho aqui Vai ser travessia de animar Hum Eu vou montar esse É Caramba Esqueci o nome Essa plataforma de caça aqui Aqui vai ser um lugar bom de tocaia Ah, esse aqui eu acho que é diferente Deixa eu montar aqui pra ver Ah, esse aqui é diferente Esse aqui já Esse aqui parece lá de Hirschfelden Eu acho que é a plataforma de Hirschfelden Que é assim Achei, 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 achei Uh, Glória Eu tenho que fazer ele parar agora Para aí, para aí, para aí amigo Aí, parou, 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 parou Ah, já deu fuga Filha da mãe Ah Que desgramento, rapaz Ah, o bonitão lá Ah, belezura Volte, parceiro 171 de troféu O ruim é que ele ficou em alerta E já deu fuga na mesma hora Não deu nem tempo de atirar nele Será que é esse aqui? Oh, belezura Do pai De ladinho De ladinho Achei O danadão Rapaz Ai, que rico Aí o cara esquece Regular a mira da arma Ou quase Não, 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 não Não, levanta a cabeça Para ficar bonito na foto Oh Oh Dorado Tá no chão Level 5 Que não seja troll Por favor Mas é assim É, eu vi alguns Level 4 Com peso máximo E o troféu desse aqui Tá bem Tá bem acima Então isso me dá Uma Uma esperança Oh Chifrudo Vamos ver Vamos ver se vai ser Meu primeiro diamante Do Carneiro Oh Oh Belezura Rapaz Caramba Bonito Velho Bonitão Bonitão Você Meu amigo Deixa eu taxidermizar logo Para não me esquecer Bonitão Bonitão Cara O troféu É um troféu Do B7 Para baixo O chifre dele É o chifre do B7 Só que para baixo O do B7 É mais para cima Esse aqui É mais para baixo Mas Que bonito Os detalhezinhos De branco Esse aqui É o cinza Airdose Não sou muito Fã de body Mas Esse aqui Gostei dele O B7 Também é um Que eu gosto Para caramba Um troféuzão Muito louco Printzinho Maroto Troféu Nossa O troféu dele Estava muito bom Cara Quer dizer O troféu avistado Estava com 171 De máximo Mas eu não sei não Cara Eu acho que esse cara Que vai dar uma Troladinha boa Na galera E também Esse aqui Que eu achei Estava com um troféu Muito bom Mas Olha aqui O troféu dele Deu um troféu baixo Deu perto do mínimo 154 Para 156 Para 171 Sei não Eu acho que esse cara Aqui vai dar uma Troladinha boa Também Na verdade Todos os animais Praticamente dão Maravilha Já taxidermizei Já printei Disparo bom Dois pulmões 7 milímetros Manteguinha Esse aqui também Cara Esse aqui também Vai ser manteguinha Pegar ele True Rex dele Troféuzinho Perfeito Igualzinho Dos dois lados 100% Perfeito Mais um diamante Para a conta Belezura Demais Cara Nossa Que topzera A média Boa Três animais Level máximo Dois diamantes E um troll Mas eu quero É mais Mostrar para vocês Aqui Onde que eu achei Esse carneiro Foi nesse canto Aqui Do lado direito Do mapa Eu já tinha Durante a hora Durante o Dia que eu estava Desbloqueando Os postos avançados Eu achei uma zona De necessidade Deles aqui Aqui Eu achei uma zona De necessidade Deles aqui E aí eu deduzi Que eles frequentavam Essa região aqui E aí eu vim fazer Uma caçadinha Para cá Nesse rio Aqui É uma espécie De um rio Aí eu avistei O level 5 Correndo para cá Eu avistei Os level 5 Correndo para cá E eu deduzi Que ele bebia Nesse Um desses laguinhos Aqui Aqui eu fui Ele não estava E aí eu vim olhar Nesse pequenininho Aqui E o dagadinho Estava aqui mesmo Então aqui do lado Direito do mapa Foi onde eu achei O carneiro azul Diamante E o Iaki Eu achei Bem aqui em cima Bem onde está Essa barraca Aqui em cima Aqui foi onde eu achei O Iaki Diamante E o outro Iaki Troll Foi nessa Nessa estrada Aqui Então essa região Aqui de cima Provavelmente É muito boa Para caçar Iaki Achei o gatão Antes dele me achar Coitado Coitado Eu nem Deu nem tempo De gritar Dá uma conferida Aqui no gatão Level 7 Ouro Cara de mal Ele tem cara De mal Rapaz Mas beleza Foi O meu primeiro Tigrão Como eu falei Eu achei ele Antes dele me achar Achou que ia me pegar De surpresa Né Safadinho Tá só me esperando Ali no gramadinho Escondido Tomou no pulmão Sem vergonha Aí ó 2x0 Para mim O tigre Mítico Rapaz A 7mm Faz um estraguinho Bom nele Cara Ele é fraquinho Para se passar Até para 7mm 338 Então Coitado Acho que Destrói ele Inteiro Tá E o tigroso Esse aqui Foi mítico Ah Achei o cervo Do pântano Eu ia falar Cervo porco Já Achei o cervo Do pântano Acho que ele tem Chamariz Quer ver Tem Mano Chamariz Do calda Branca Ah Ele tá nervoso Ele não vai Vindo chamariz Vou ter que usar .22 Agora Acho que ele vem Eu falei Que agora Eles vêm Essa tática É Topzera Deixa o animal Em alerta Que daí Eles atendem Ao chamariz Ah Apareceu Aí O seu companheiro Esse aqui Tem 200 De troféu Vai ele Para de lado Aí jovem Obrigado Como eles estão Calmos Sinal que não tem Tig por perto Par do claro Par do claro 226 De troféu Dois pulmões Ah Esse aqui Tá bonito Cara Esse aqui A pelagem dele Tá bonita Tá interessante Essa pelagem Aqui Bacana 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 Gostei Gostei Desse Quero um diamante Seu Eita Que o gatão Ficou bravo O gatão Ficou bravo Deixa eu ver se ele vai fugir Você vai fugir gatão Olha ele ali Olha 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 lá Ah Eu sou mais eu Rapaz Que isso 3 a 0 Para o pai Oh Danadão Só na espreita Tentando pegar De surpresa Aqui Não tem conversa Meu amigo Quem sabe Um outro amigo Seu Dê mais sorte Que você Eu fui mais rápido Dessa vez 1600 Pagou isso aqui Level 7 Eu acho que o mítico E o lendário Não deve ficar muito longe Disso não Bom Tá bom 3 a 0 Tá virando goleada Já Eu vou lá Para o meu casarão Agora Vou colocar meus troféus Lá Porque senão O vídeo vai ficar Muito Muito longo E eu vou deixar Os animais Que estão faltando Eu vou deixar Para o próximo vídeo Tá faltando O munchaku E a raposa Raposa feia Ah o ganso O ganso Antilope negro E Oh glória O búfalo D'água Eu não vou Me preocupar muito Não Porque são animais Repetidos Depois eu dou Uma olhada Neles com mais Calma Esse aqui Para mim Coloca Bota mais respeito Do que o tigre Quem sabe Um dia Eles coloquem A mecânica Do tigre Nesse cara Aqui Aí sim Vai ficar Bão O negócio Ah Dá para colocar O boizão Aqui O bruto Olha o tamanho Do boi Eu acho Que essa aqui É melhor Não tem umas poses Muito interessantes Não Mas essa aqui Acho que é melhor É Iac selvagem Diamante Capturado No dia 19 do 6 De 2024 4 e 45 Da manhã Troféu 279.9 Quase 280 Isso aqui Foi literalmente Aos 45 Do segundo Tempo Beleza Agora O cabrito Onde que eu vou Colocar o cabrito Dá para colocar Ele aqui Por enquanto Ou chifrudo Obrigão Ah Essas poses Que sempre São mais A mais da hora Gostei Do bodão Desse jeito Carneiro Azul Bonito Cara Gostei Desse bode Gostei Capturado No dia 19 do 6 De 2024 Esse aqui Foi Meio dia Dez Estava com Uma horinha Vaga No horário Do almoço Vim dar uma Fussadinha E achei Ele cara Dei sorte Achei Ele rapidão Troféu 156.4 É isso Aí Meus Amigos Meus Queridos Parceiros Primeiros Os primeiros Abates Essa primeira Não Fiz Uma Caçada Ainda Agora Vou começar A caçar De verdade Esses dois Diamantes Que eu Encontrei Foi Assim Meio Que Por acaso Eu não Estava Caçando Eu estava Desbloqueando O mapa Como Como Sempre Faço Antes De Começar Uma Caçada Mas Eu Sempre Dou Uma Fussada Quando Eu Acho Alguma Pegada Interessante Eu Dou Uma Verificada E Acabei Achando Esses Dois Na Sorte Agora Acho Que Já Consegui Desbloquear Uma Boa Parte Do Mapa Agora Dá Para Explorar Fazer Fazendo As Famosas Caçada Aleatória É Isso Aí Eu Vou Jogar Mais Um Pouco Analisar Melhor Para Poder Dar Uma Opinião Vou Colocar Chifre No Leão Um Chifre No Leão Para Dar Uma Uma Avaliada Melhor No Mapa Mas Assim A Princípio É Um Mapa Mais Com Florestas Do Que Com Áreas Limpas Pelo Que Eu Percebi Tem Mais Áreas Com Florestas Do Que Com Áreas Limpas Eu Vou Dar Uma Observada Melhor Para Poder Formar Uma Opinião Mais Certa Vamos Dizer Assim Ainda Tem Muita Coisa Para Explorar Então É Muito Cedo Ainda Para Dar Uma Opinião Final Sobre O Mapa Mas Gostei Do Que Eu Vi Pro Meu Estilo De Caça É Um Mapa Que Me Agrada Fiquem Todos Com Deus Muito Obrigado Pela Parceria Obrigado Pela Presença Obrigado Pelo Carinho De Sempre A Gente Vai Se Falando Pelas Redes Sociais Se Encontra Em No Próximo Vídeo Uma Próxima Live Deus Abençoe A Vida Família De Cada Um Abraço Forte Até A Próxima Tchau